A dor de amor é contra o amor que a gente cura Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul E quando a noite vai se harmonizando no carão da aurora Os integrantes da vida do turma se foram dorme E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher à flor da noite na boate azul E quando a noite vai se harmonizando no carão da aurora Os integrantes da vida do turma se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Vai ao nome daquela mulher à flor da noite na boate azul Aquela colcha de retalho que tu me deste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Eu sei que tu me lembrar Terais como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu mais de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que tu me lembra Eu sei que tu não te lembras dos dias amargoes Que junto de mim fizestes um lindo trabalho E nessa vida alegre tens o que queres Eu sei que tu me lembrar da colcha de retalhos Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terais como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu mais de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Agora na vida rica que estás vivendo Terais como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo Tu mais de lembrar da colcha e também de mim Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar Se olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando na mão milhões em presente Num instante se torna a mocinha do interior O alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai a vida querida Ele quer saber como é que está sua vida Ela diz ser muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Que trabalha como secretária da beira do cais Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde tenho ódio e morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos amanhã nem te vejo Se parando e voltando a gente segue se amando Entre tapas e beijos eu Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se ela me manda embora eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos é ódio é desejo é sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela Mas se falto pra ela no mundo sem ela também é vazio Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Responde tenho ódio e morro de amor por ela Se hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Se parando e voltando a gente segue se amando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se ela me manda embora eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos é ódio é desejo é sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras E assim vou vivendo E assim vou vivendo sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela no mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos é ódio é desejo é sonho é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama provoca loucura E assim vou vivendo sofrendo e querendo esse amor doentinho Mas se falto pra ela no mundo sem ela também é vazio Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro e inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Quero inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Quanto a ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Nada Eu não me acostumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça Que vale a beleza da flor O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao sentir o perto Tudo Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale ter tudo na vida Beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais Eu tenho mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor